Se formos Blosside, é Instabon Mastery, tá? A gente é Headside. Tá escrito ali não, ali embaixo, tá vendo? O mapinha? A gente tá na parte de cima e os caras tá na parte de baixo. Caralho, verdade. É assim que vê. É um bagulho minúsculo. Minha autoestima ainda. É um bagulho do tamanho da minha autoestima. Gigantesca. Tá cedido os banhos, então? Sim. Então é sete, né? Kiana e Yumi, sete. Pô, tá frio, né? Alguém aqui escutava MC Sapão? Eu. Eu escutava também, é muito bom. Eu tô tranquilo. Tô numa boa. Tô curtindo batidão. Pancadão. Se liga nessa, vem se tira. Você já sabeu os banhos já? Já sabeu os banhos? Sim. Que isso, cabelo. Vamos te falar. Tá, não. É só pra falar, galera. Rapaz, a galera que tá falando no chat aí que o Titã quer apostar um K, não existe isso, tá ligado? O Titã, ele recebe salário pra poder jogar esse jogo aqui, 24 horas por dia. Nós tá aqui desde sete horas da manhã fazendo live, tá ligado? Nós tá online desde sete horas da manhã fazendo live. Essa aqui, o Titã recebe dinheiro pra jogar. Acordou agora, provavelmente. O cara deve ter acordado sete horas da noite pra poder entrar aqui pra jogar esse clash. O cara é um K nada, pô. É. O cara é troll. Sem falar no draft de time dele, né? Comente sobre isso, Baiano. Por favor. Não, mas peraí, pô. O cara pegou dois pro player. Vamos botar o Titã contra o Root, porra. Aí eu boto um K no Root. E aí fica justo. Vamos. Bota o Titã lá. Bota pra ele jogar contra o Root, eu boto um K no Root. O Envy. Eu pego o Envy, eu pego o Tim. A gente bota o Tim pra jogar contra o Envy ali. Não quer? Bota o Tim. O Dinkas. Bota o Tim contra o Envy e o Root contra o Titã. Aí a gente aposta mil ou não? Aposta até 10 mil se quiser. Mas peraí, o Titã... Peraí, Baiano, Baiano. Não entra nem nesse mérito. Se o Titã apostar, ele é banido pela Riot, porra. Não, não. Ele pode apostar individualmente, tá ligado? Ele só não pode usar a casa de aposta. Mas ele pode, tipo... Se o Titã for enfrentar... Se o Titã for enfrentar o Root, ele quiser apostar 10 mil do dinheiro dele. Um a um com o Root, ele pode, tá ligado? Isso. Um a um ele pode, é. Mas mesmo assim, totalmente injusto, tá ligado? O cara acordou agora, porra. O cara acordou 7 horas da noite. Estava o dia inteiro aí, vadinhando. Peraí, peraí. Eu gostaria de picar o Django no 3. Tem como picarmos... Vamos de Hong Kong aqui? Não, né? Hong Kong? Pode ser, pode ser. Na verdade, pode ser. Vai, vai. Boa, boa. Gosto dessa calma. Pode pegar. Hong Kong, suporte, Baiano? É... Nauscious Banido. Nauscious Banido, é. Hong Kong... Então vocês vão querer matar esse cara aí? Como é que é a situação? Não, pega só pressão. Só pressão, não. Eu tô de Hong Kong matado no dive, etc. Já é mais difícil. A arma é legal com o Kong. Ó, quer pegar a cena isso aqui? Eu gosto. Eu gosto muito, muito, muito. Não, não. Mas a cena eu não preciso pegar agora. Já foi, viado. Peraí. Eu vou no banheiro e já volto rapidão. Tô passando mal, peraí. Não, você que pica, você que pica. Você é o próximo pique. Ele vai pecar a randa. Ele vai pecar a randa. Tá. Quase invocamos o zoão aqui, viu? Lendário. Foi por pouco essa. Meu... Não, não. É Tronsca. Nossa, aqui é jogar, mano. Delícia de jogo. Quem é o show e quem é a cena? Eita porra, por que a gente tem uma cena? Eu sou o jogar. Que maria. Qual que é a build, Isa? Gelinho ou horror. Então, Isa. Eu acho que naquele jogo lá que a gente jogou contra o Loud era só você fazer tanque, por. Maravilha. Depois que eu fui ver sua build. Tem que ser honra e tanque, eu acho. Aí, a maestria é open, tá vendo? Passou. Tá, eu vou pegar rápido e vou no banheiro. Fala rápido. É, Xuxa, não sei. Isa, tu tem que falar o que faz nessa lane, que eu não sei não. Pera aí, já vou. A gente bate muito, pô. A gente bate muito nos caras. A gente banne Mastery e mais o quê? Qual? É o banho slow mesmo? Ah, não precisa banir Mastery. Precisa? Precisa, precisa. Eu acho que não. Mano, eu banaria. É main do cara, tá ligado? Bom, eu não tenho que banir, Bruce. Sim. Também, eu acho que... O Deer pode ir lane, pô. E o cara joga de Mastery Jungle. É, tá bom. Tá bom. Segura até o último segundo aí, Bruce. Bande mais um. Alguém joga lá, Bruce? Vou pegar aqui o último. O cara joga de Mordekaiser. Mordekaiser é um bom banho. Eu tenho que acertar umas contas. É, Malfight ele joga, Mily... Malfight não precisa. Mordekaiser não. Pode tirar Mordekaiser. Mordekaiser não pode parar de mim. Puta banho. Olha essa aqui, velho. Kiana, Yumy, 7 Mastery, Mordekaiser. Que porra é essa? A gente vai blendar o quê aqui no 4? Mid ou top, guys? Se quiser pegar o mid, velho? Quer pegar N? Eu gosto de N. Eu gosto também. Lissandra, talvez, pode ser bacana também? Só uma análise aqui. Pode, pode. Porque se eles pegam N e a gente tem a Lissandra, é melhor do que a gente tendo a N e eles a Lissandra, tá ligado? Não, mas eu acho que N é melhor. Eles não vão jogar de Lissandra ali, não. Pode pegar N, melhor. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Tô numa boa. Tô numa batidão. Se liga nessa. É emoção. É emoção, bebê. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce. 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 Ué, é mó ruim cantar junto no Discord, velho. Quando a gente fala, a voz fica toda desincronizada. Ah, é no Lumid, mano. Mano, eles vão fazer comp de fupoque. Lulu, milho. Agora vem o quê? Soraca, tá? Uma Karma, uma Karma top. Não, que boa é essa aqui, cara? Falei, comp de poque, mano. E agora, guys? FF 15? A gente tem que ganhar 15, não é? Mal fight, mal fight. Olaf open, mais. Ah, eu vou pegar Olaf. Ele é muito bom contra tudo. Aham, aham. E o Silas aqui também era legal. Será que a Bairro tá de runa certa, velho? Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Essa matchup de Wukong contra o Jir é um pouquinho difícil, tá, guys? Ele tem dano mágico, dano em área. Ok, eu tiro o TP? Ah, posso tirar. Vou desaustar. Minha, eu tenho muita pressão. Eu acho que o TP é legal, pô. Não é não? Eu gosto do TP. Eu gosto do TP, é. Não, vai você de exausto, porque eu não chego. Não, 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 não. Eu quero exausto, eu quero exausto. Então, vai de exausto. Não, eu quero rir, eu quero rir, mano. Tô seco do lado. Então vou de TP, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pra compensar o Milo no TTP. O Bayern tá puto com o Titã, não, rapaz. Tô puto, não, mano. Adoro o Titãzinho só aqui, tá ligado? Aí ele tá querendo escaralhar nós, pô. Eu acordei hoje, literalmente, 5 horas da manhã, tá ligado? 5 horas o Titã provavelmente estava bêbado em algum after. Dormiu hoje o dia inteiro. Ele tá acordando agora só pra jogar o Clash. Por quê? Porque essa é a profissão dele, tá ligado? Não tem como comparar isso. O cara acordou agora 7 horas da noite, pô. A gente acordou aqui, foi 5 da manhã, todo mundo aqui. Guys, é, só vamos ter que o Dira, ele é muito bom contra a nossa comp, tá? Porque temos muitos kill shots. A N é um bom pick contra ele. Ele espera o stun dele, dela, e daí taca tudo nele. Até lá... O McGill, o McGill, o McGill, o McGill, o McGill, ele é um pick bom contra a gente. Porque nós não temos target, tá ligado? Fora a N. Então espera o CC dela, pra daí bristarmos ele. Aí vem o Q do Eza, o seu W, Baiano. As nossas escarmes contra eles são bem dificinhas, early game, tá ligado? Quando eu upar o meu 6, facilita um pouquinho. Mas pré-6 é urso demais. Beleza. Essa lane aqui, Baiano, a gente bate bastante neles, tá ligado? O que vocês precisam? Bot, top? Só não toma gank. Eu acho que esse jogo é mais pelo top e não deixar o Mylon ser campado pré-6, tá ligado? Vocês ficam safe, bot? Não, safe não. Eu quero... Eu só preciso de visão, viu, menino? Tipo, visão, pressão, alguma coisa assim, entendeu? Porque 1v1 eu destruo. Não, tô ligado. É que eu não tenho a matchup jungle e o Jir tem um tempo melhor e mais rápido quanto a mim. Mas o Brewster tem a matchup no mid, pô? Ou não? Aham, aham. Então, guarda com ele, ué. É que o 2v2... É que o 2v2... Mas não precisa lutar o 2v2, se tem pressão, o Brewster sai primeiro, bota uma ward dos lados. Já era, ó. É o Manu Lu, pô. Não precisa lutar, não, mano. Tá. Ué, eu acho que é pra invadir, viu? É o quê? Só invade esse cara aí, véi. Eu concordo. Então bora, bora. Vamos descobrir, vamos descobrir onde ele começa, pô. Vamos, vamos. Nosso level 1 é muito melhor. Bora lá, Milo. É slowzinho, tá ligado? Tipo assim, você dá um auto-ataque, zoneia... Eu quero poder estacar minhas almas, mano, se tu puder ajudar, tá ligado? Então, calma. É o seguinte, você... Eu vou estar na wave, se ela vir me bater, eu vou dar Q nela. E você bate. Se ela não ficar me batendo, não tem como a gente pegar. Eu não posso ficar riscando Q nos caras, tá ligado? Porque se o cara desvê do meu Q, eu sou o mínimo. Bem-vindo a Salmoner's Wrapped. Certo, entendeu? É Lolo Mid, o D-Jungle, o Jinx, o Milibot com o Malfight top. Entendeu, né? A gente só bate nos caras quando eles vêm farmar, só. Vamos invadir aqui, então, ó. Mete o Crazy aqui, mete o Crazy aqui, mete o Crazy. Tem Olaf, tem Olaf. É, então, mete o Crazy, mete o Crazy. Eu posso dar até shield pro Olaf, velho. Eu posso pegar... Aí mesmo. W. Não precisa não, precisa não. Fechou o Olaf na frente. Opa. Liga Ghost já, liga Ghost já. Liga Ghost, liga Ghost. Ele vai flechar. Ah, não flechou. Bota aqui, bota aqui. O Milon ainda. Dá B, Mylin. Vou dar B. Minha minha ward aqui, eu faço. Ô, menino. Bota aqui, ó. Aqui, já. Level 3, eu vou... Eu pego o Praia, tá? Porque eu comecei de E. Milon, eu venho aqui. Presta atenção, caso eles estejam aqui, a gente vai... Eu tenho shield, tá? Eu tenho shield, eu tenho shield. Tá, tá. O Milon, ele tem... Olha, ele vai limpar, tá? Olaf. Ele tem Olaf. O Milon, ele tem Olaf. Boa. Que que você deu, Carl, se você não trocou de... Ô, vai pegar ela, vai pegar. Ela veio o 2, viu, família. O mid primeiro. Pelo hábito. Pode ir lá, Mylin. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá, eu solo, solo, solo. Cara, não faz diferença, menino. Deixa eu te dar lixo. Tá. Pô, você do hábito. Dá uma ajudinha. Não saberemos onde o D vai começar, tá? Ou começou, né? No caso, imagino eu que parra de cima. Com o Malphite dando lixo também. Não, Malphite não deu lixo. A bot lane deu. Não. Deu ou não? Também não. Ele solo. Possivelmente Galinha, então, cara. É o que eu chutaria. Tu vai fazer o path em como, Minerva? Eu comecei... Red, Golem, Galinha. Mas eu posso ir top 3 ainda, dependendo, tá? Tá. Não temos prioridade mid. Pra ter que entrar aqui em DC o G. Ele vai ficar fog. Meu cooldown é 5 segundos, tá, mano? Tá. Vou tentar pegar pra eu agora, bebê. Mas... Tá paia, né? Relaxa, NT, NT. Não, precisa puxar muito, não. Só vai zoneando, vamos zoneando. Brucer, com a Minion Wave assim, não gasto stun. Eu colo o mid e dou um shadow nela, tá? A gente mata. Eu botei já, pra irmos aí. Ela wardou parte de baixo. Bota side, bota side. Tá sem Q e tá sem E. Tá aí nela, presta atenção. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ahn... Brucer, joga a parte de baixo aqui, tá? Porque o Jir pode stopwatch agora ou o Dara invade em mim. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu vou precisar de uma ajuda legal aqui. Eu posso subir pra ajudar. Tá de boa, Minion? Tô de boa, tô de boa. Eu acho. Ó, o Jir atrapa, tô indo bot. Tô indo bot, tô indo bot. Eu vou terminar o blow aqui, tô indo por aí. Vou esmitar. Deixa eu em mim, tá? Cara script, cara script. Estamos indo, estamos indo, estamos indo. Jinx sem flash, Jinx sem flash, Jinx sem flash. Precisamos bustar quem? O Jir, o Jir, o Jir, o Jir. Tem que matar o Jir, tem que matar o Jir. Eu vou ter W em dois. Tô sem mana, tô sem mana. Se matar, acho que eu tenho mana. Ó, estunei a Jinx. Nice. Tô voltando no mid, mano, guys. No mid ainda, no mid ainda. Aham, vou dar a B. Eu tava sem mana, por isso que eu não consegui... Eu tava sem mana também. Esse coitinho não curou nada, velho. O meme ali, ele foi real, viu? Ilha das lendas, pode esperar. Eu tenho um mana pra um Q. Ele não vai dar cara, não. Eu tô em time de clear agora, a propósito. O Jir gastou ghost. Vamos sair, Anderson. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, Lu, hein, velho. Tá aí, Lu, já. Mas acho que ela foi base. Top morreu. Boa, mano. Boa, Marlombra. O timing do Jir está top, tá? Eu acho que você só dá base e deixa voltar essa minion wave aí. Ele não tem ghost. Eu vou ficar, eu healo bastante na lane. Snack de wave mid, tá, guys? Mas eu vou manter frisado, mínimo. Se tu quiser, punir o flash dele. Tá, eu vou dar base, Bruce. Não faço nada por agora, tá? O Jir top. O Jir top. Nossa, que legal. A cena está com a gota dando o que no aliado. Sabe disso, não? Ué, também sabe, não. Tem gota? Sim. Beleza. Tava aqui nos recomendados. Parece bom. Vou usar o Zip aqui, tá? O boneco da mana, o item da mana. Marlon, eu tô indo reto top, tá? Se ele aparecer aí, você pode comprar. Ok. Ó, peguei toda a visão bot side aqui, viu, guys? Vou tentar pegar ele no slow. Tá, ó. Peguei. Peguei, peguei. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Peguei. Tá morto. Se o Jirn estiver aqui, 2v2 é 100% nosso, tá? Tá bom. Acho que a gente puxa, né? Pra você pegar a barricada, velho. Não é possível, pô. Quer puxar, quer puxar. Aham. É ele que não te ajudou muito, não. E aí você pega. Eu apareci top, tá? O Jir pode bot. Não faço a mínima. Ok, ok. Eu vou deixar a minha pink aí. O Jir top. O Jir top. O Jir top. Mas eu vou pinkar aqui, velho. A gente defende? O Jir top. Se tudo der a cara, sim. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Nice, you're one. Não deu. Boa Mailombra. A gente quebra lá. A gente vai lá, a gente vai lá. Não tem o quê? Tô no meu cubo, Azobrusser. Midi Mia, cuidado, bot. Não dormiu, não. Mas ele tá louco. Tá aqui, tá aqui. Apareceu no Lully, tá? Nossa, ele tá todo cagado, esse cara aí, velho. O Jir bot sai. O Jir, o Jir. E conseguimos fightar nesse dragão aí, tá? O Lully, midi toda cagada. Vou dar B. Boa, boa. Az e drag. Fechei bosta, mano. Eles tão bem zoneados, bot. A gente sempre tá farmando, velho. Flash shield up, tá, guys? Vamos estourar a front line? Eu pego a ultimate aqui. Eu pego a ultimate aqui nesse lobo, tá? Perem um pouco aí. E conseguimos fightar. Aí, eu já. Nossa, um fiapo de chana para o Seixo. Ai, foda-se, velho. Eu pego o nosso art, pego o nosso art, pego o nosso art. A gente tem big wave aqui, velho. Dá pra gente fazer o drag se quiser. Eu quero começar o drag. Aham, eu quero começar o drag. Você pega as seis aí, Eza, por agora? Porque daí você não faz o drag. Não, não. Tá. E vamos esperar um pouco ou não? Não, não. Faz agora, faz agora. A gente vai puxar aí também. Tô indo reto. Tô pegando o blue do Jir. O Jir colocando a cara aqui, Bruce. Você dá insta, flash e R nele e tá morto, tá? Porque daí eu dou o follow. Ele não vai dar cara não. Peguei o blue do Jir. Peguei a frutinha. Dá pra ir herald insta, viu? O mini. Eu vou ter o UD lá no herald pra ajudar. Podemos. Eu vou fazer o arongueja aqui e subo a parte de cima. Mas ele, tu não pardes no herald? Ele não tá lá não, pô. Eu tenho pressão. O Jir bot. Podem comprar, tá? Podem comprar, podem comprar. Aham, tá, tá, tá. Não, espera aí, espera aí. Eu não sei cadê a Lulu, guys. Espera aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode ir. Eu vou comprar nele aqui, tá? Vou fazer o borro, vou fazer o borro. Ah, meteu o pé. Vou dar base só. Vou ter mid, vou ter mid. Gente, dive ou não? Não, 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 não. Vamos fazer o ult. Por mais, se tu quiser divear esse cara, eu tenho o ult. Tá. A gente luta, a gente luta, a gente luta. Eles querem lutar? Eu vou ter mais um R nele. Tô mais um pouquinho longe. Não, não, não dá. Não tô só. Tô da base só. Vou clicar na base ali. A gente forçou muito, mano. Que bom, mano. Ele tá aqui ainda. Quer ficar, mano? Ele tá dando base. O ulti dando base no parte de cima, tá? Tá bem close. O ulti do mal fight. Ei, ô, baiano, baiano, baiano. Olha aqui, baiano. Tô olhando, tô olhando. Olha lá, olha lá. Tá de boa. Nem precisa, tá bom. Pegou a siste, pelo menos. Eu não tô fazendo nada, eu quero pegar a siste. Ah! Tava vermelhinho, só que ela curou. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! NT, NT, eu acho. NT, NT. Foi NT. Tá, o dia, o topo. Tá, o dia, o topo. Tá, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Tá muito cagado. Ela gastou o flash? Gastou, né? Gastou. Vou tentar, vou tentar. Vou tankar, vou tankar. Vou dar BTP, tá? Nesse arauto aí. Você? Dá não, dá não. Vou dar BTP. Ok, Bruno. Foi pra cima, Lulu. Sério, guardou aqui, tá? Pô, eu tenho TP, mano. Vou dar BTP aqui no bot, tá? Sim. Então eu já vou puxar já. Não, mano. Tu vai comer esse arauto, menino? Depois dessa galinha aqui. E tem um tempo, um mundo, onde ele tá lá já fazendo. Eu não tenho esmite nem ultimate pra contestar. Mas você tem força de vontade, não? Ó, ela gastou flash e humilha o ult, tá? É, ele tá aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Deu lixo, deu lixo, deu lixo. Pode fazer. Pode ser um segundo, pode ser um segundo. Ele tá sem o Ghost, Bruce. Vai dar tempo, vai chegar a tempo. Não, mas pega a barra em casa você, pô. Eu faço corpo aqui, você pega. Eu faço corpo aqui, pô. Vou pegar, vou pegar. Ela tá sem flash, não pode acabar. Peguei, tô vazando. Será que vale a pena eu pegar uma Mura, mana, o chatão, né? Não, não. Pega o Glaive, pega o Glaive, velho. Não, não dá nem Glaive não, pô, cara. Pega o Eclipse. Tô puxando aqui, mini. Pode puxar. Eu quero só dar info pra você desse... Desse o Deer. Nesse ponto, você faz tipo um V2, tá ligado? Pô, o cara tá fazendo fua, mano. Tô destacando só a minha Hydra. Ele tá sem Ghost, o Deer. Ele não chega em você também. Vai fazer full AP também, Ezinha? Ah, o Deer tá aqui, tá? Só roa, só roa. Ei, 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 ei. Tem ulti em 15. Tem jogo? Tem, sem gold, o Deer. Não tem não, ele correu. A T-N tá minha, cara. Arrima, vai ter sapo, pô. Pô, posso pegar um gauge baixo ou não? Não, não. Não, eu pego. Eu quero entrar de algo deles aqui e fightar, Bruce. Nesse ponto, eu tô de fucking ruptor. Tô sem ulti, tá bom? Gastei agora. Bruce, eu tô indo mid, tô indo mid. Tô por trás, por trás. Tem ulti aí no mid. Tá. Udi, bud. Udi dá mano. Você sai? Sai. Vou arautar... Vou pegar a roa, vou pegar a roa. Vou arautar o mid. O Deer tá aqui. Se quiser dar corpo mid, faz corpo mid. Bruce, a gente pode até matar ele, dependendo. Isso, boa. Gastei stun, my bad. Não, tá de boa, tá de boa. Tá certo. Ai! Eu tenho zones, viu? Tá no fiapo ele já. Ih, arauta não? Nossa, eu dei muita chapulcada. Então, eu dei muita... Cuidado, Tobin. Eu acho que eu vou fazer zones, mano. Vai ou não? De boa, né? Faz pra tankar aí, acho que é legal. Então, zones, né? Nossa... Dragão em trinta, eu vou clinar a parte de cima e... Ô, eu quero dragão, eu quero dragão. Faz tacar. Tá, tá, tá. Eu vou só dar o clear aqui. Ó. Eu tenho um hill, Bruce, em sala de estrelas. Pode bater, pode bater. Ó, tão subindo, botinha subindo, botinha subindo, botinha subindo. Eu vazei já, tá? Desse mid aí. Ah, é uma fight fechada. Botinha subindo. Me é top, hein? Tô morto, você já sai, bairro. Não, tá morto, não. Botinha subindo, botinha subindo. Tem as alminhas aqui. Nossa, jogou muito tempo. Ó, matou aí, caraca. Ô, eu não jogamos logo, viu, velho. Isso aqui é só pra quem sabe. Vamos, vamos, Drake lá, ô Minerva? Vamos, vamos. Eu dou base depois. Eu vou subindo aí. Meu R é em trinta, tá? Meu R é em trinta. Ô, o Dyr tá vindo aqui, hein, mano. Eu não tenho R. Eu luto ainda, não preciso dar recall. O ideal é delayar, tá? O ideal é delayar, delayar. Não, mas acho que é nosso aqui, pô. Eu vou trazer aqui pra gente. Tá em casa, então? Puxa. Mano, eu posso ir ali e fightar contra ele, tá? Enquanto o Eza come o Dresden. Não, não, eu como aqui, eu ponho aqui. Vou meter o Crazy aqui nesse arrombado. A minha ult é em cinco, ó. Ele tá aqui. Tô indo, tô indo. Ah, eu preciso botar bot, hein. Eu não passo aí, não, velho. Eu não posso ver o bot. Ah, mano. Pô, mano, o primeiro jogo lá que os caras eram piorzinho deu mais graça que esse aqui, não, mano? Eu falei que meu time de platina ganhou, vocês falaram que era Naldos, velho. É o mesmo time? É, mudou a The Care, mudou a The Care. Ah, tivemos mudanças no time, né? É, tem rachoeira. Rachoeira. Não, 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 é só o bait, é só o bait, é só o bait. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, tá? É, eu vou botar mais um. Eu vou botar de boa, sai, João. Tira a fogueta. Mano, não, 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 não. Tu não fez isso. Eu não jogo o próximo jogo. Mano, eu ainda vou morrer. Aí, pai. Aí, aí, pai, na moral. Tô indo, tô indo, tô indo. Boazinha, dá o in nesses caras, a win na Jinx, a win na Jinx. Venha, 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 Mylon. Ué, saiu do fundo. Brantilinho, choro, viado. Gastou o 15, hein? Não me sinto mal agora. Ah, os caras são bons demais, mano. Será que tá? Tanca, tanca. Tanca, tanca. Eu sou assim, mano. Nossa, eu morri, eu morri, eu morri. Ah, velho, não acredito. Vou pegar uma alma, pelo menos. Duas almas. Boa. Boa. Guardi, guardi, guardi. Aqui é vendaval, mano. Fechei meu item. Pior que eu joguei essa metup aqui várias vezes na solo kill. Isso aqui contra a melee é muito difícil, mano. Ou, inclusive, pela primeira vez, a uma kintech, ela vai ser muito boa, tá? Nesse jogo. É pra Olaf e pra Wukong ainda, tá ligado? Outra melee é muito difícil, velho. Fica da puta, mano. Você jogou contra a Jinx Lulu? Eu tenho um ult aí, ó. Pode lutar, tá? Pode lutar, Minerv. Tenho um ult aí. Ah, tá. Cancelo aqui o... Tô indo, tô indo. Jinx Lulu é de boa. Tá sozinho, Jinx. Sozinho, Jinx. Tá, mano. Foi no mid, tá, Bruce? Tá. Tô levando o toque. Tô sem flash, sem clenço. Pô, eu deveria ganhar assistência, né, velho? Pra dar visão. Concordo. Parou o B, né? Eu sempre falo isso. 25 sec pro Aralto, hein? Mania, o que no meio da play, eu peio o item do cara de Orne e não ganha assistência, Ben. Tá errado. Dei dano pro cara? Pô, quero comer o Aralto, tá, Minerv. Tenho mais dano com o Magiana. Minerva. Minerva também. 10 sec. Aralto, Aralto. Quer guardar esse Aralto? Pô, esses caras estavam assistindo o nós do Ilha das Linhas contra a Laud. Não, mano? Por quê? Flexaram, velho. A Lulu, pô. Pegaram o milho. Milho é counter. Deixa eu comer, deixa eu comer. Vamos lá. Você ganhou o que comer no Araltozinho? Um stack. Stack. Oh, presta atenção aqui. Uma. Quero split a bot. É, mas é stack diferente, Ben. O máximo é 6, em Minio normal, só que Drake e Aralto é infinito. É, valeu no Dog. O show é de 2009, tá ligado? Como você não sabe? Ninguém joga com essa porra. Espera que a gente acaba só tendo informação dos bagulhos de competitivo. Não lembro qual boneco foi agora que eu não sabia também. E o chat me chamou de fodido por causa disso. Mas porra, o bagulho não é pegado no competitivo, como é que eu vou saber? É o quê? Teemo? Sei lá. Teemo, qual a passiva do Teemo? Ficar invisível, não é não? Não, mas é que Teemo eu jogo bastante. Tem a dash build quando ele fica invisível, na verdade. Eu acho. Dragão em 50, velho. Tamo instalando, né? O jogo, a propósito. É, vamos... A gente pode levar até dois bots agora com o Milo. Eu tô dando uma farmadinha aqui, mano. Na humilde. Beleza. Vai ter ult pra comer o Drakezinha, vai, né? Boa, boa, boa. Tem um TP pra qualquer play no bot side aí, viu, guys? Cara, mas eu acho que eu vou gastar minha ult agora, velho. Não. Acho que não, né? Não, né, viado. Calma. Você já comeu quantos Minions? Um ou dois? Um Minion, né? É. Tá, então. Entendeu? Por isso. É, poderia ter o tal... Olha o dinheiro, olha o dinheiro. 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 Vamos, 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 vamos. A gente, ele é nosso, Minerva. Tá. Ó. Tô nele, tô nele, tô nele. Tô longe, tô longe. Eu não tô aí, não. Mas vocês vencem. Corre muito. Meu Deus, corre muito, cara. Eu comecei o dragão, tá? Comecei o dragão. Tá, eu vou, eu vou aí pra comer, eu vou aí pra comer. Eu vou aí pra comer, eu vou aí pra comer. Tô reclamando que o boneco corre e ele só corre, tá ligado? Coitado. O Eza, ele come aqui e conseguimos fightar aqui nesse head dele. O Eza... Presta atenção. Beleza. Que entendeu, entendeu? Eu entendi, eu entendi. Ó, me espera, me espera, me espera, me espera. Sabia. Tem jogado. Pô, precisa de ajuda aqui. Eu não faço não. Meu Deus do céu. Peguei. Pô, não faço não, não faço não. Não, não faço não. Pede pro Milon agora, porque ele... Não, o Bairro não ajuda, Bairro. Cadê meu blue? Cadê meu blue? Obrigado. Aqui, ó, o blue. Ih, aqui eu morri. Não, dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar. Me deixa não. Joga, 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 joga. DTP. DTP. Peguei todo mundo, peguei todo mundo aqui atrás. Malfit tá morto. Eu pego ele, eu pego ele. Eu pego ele. Eu pego ele alto aqui, viu? Dá pra pegar a inib, hein? Vambora, mano. Peguem a torre aqui. É T3, né? T3, T3. Ai, peguei a torre pra não deixar dar a cabeça. Ei, Alolu, Alolu. Tem flecha, tem flecha. Corre muito também, tudo corre. Torre, torre, torre. Ei, eu jogo aqui. Nossa, que cara azul. Vocês querem mais? Posso dar shield? Dei shield, Miley. Exaute, exaute. Não, não tem shield, viu? Estou tankando, apoio moral. Vai, Tobler. Esse cara tem bastante shield, viu, guys? Só avisando. Só avisando. Oi, esse redzinho, Bayan, que pôr um? Ai, caraca. Beleza. Eu aceito, aceito. Redzinho. Você vai ultar esse aí não, né? Não, não. Pode pegar. Ô, eu vou bot, hein? Vai mid aí, Bruce. Não, não, não. Mano, vamos barão. Eu tenho BTP. Calma, calma. Ah, tá. Ok. Belezão. Belezão. Ai, meu ouvido estampou. Vou dar BTP. Eu não usei meus biscoitos. Vou pintar aqui. Cuidado, mini. Eles que precisam ter cuidado do agredmente. Dá pra tirar... Gastote dele, gastote dele. Estou indo por trás já, tá? Estou indo por trás aqui, ó. Bem por trazinho. Estou puxando mid, guys. Calma aí. Eu pego ele, hein? Ele me ajuda aqui, velho. A gente mata igual, né? Guys, a gente está passando embaixo. Pera, pera, pera. Peguei ela, Milo. Você vem aqui. Vai, vai que eu calma. Vai que eu calma que eu pego. Eu luto assim, flash. Luto assim, flash. Ai, no bigodinho da Shanna, velho. Eu dei shield, Milo. Escurei isso, né? Tadinhos. Tem alguém aqui? Ó. Pega o NiB top, tá? O Milhozinho, tadinho. Acho que vocês terminam o mid, tá? Caso vocês queiram. Tem o... Não, não. Deixa eu tentar, menos ficar mais forte. Eu estou muito forte. Beleza, então. É top? É só top, então? Só top. Só top, só top. Meu top, eu acho que eu estou parado nos Minions. Tem, baby. Aqui eu vou comer a catapa, tá? Fazer. Que vazio. Belezão. Eu quero ver meu ataque de Manamune, tá ligado? Se eu vou dar muito dano. Tá destacado já? Tá destacado já? Tá, tá. Tá forte isso aqui, não tá, não? Eclipse Manamune e eu vou pegar 100 almas agora, nu. É forte, é forte. Eu joguei hoje esse cena, eu fiz uma outra build, mano. Fiz de cutelo, tá ligado? Ai, o que começa daqui que está muito forte. Estou no barão aqui já, viu? Quem quer, o barãozinho. Quer esperar 25 para comer ou não? Espera, espera. Vamos fazendo, vamos fazendo. 20 segundos. Para comer. Chega aí, então. 15 agora, 15 agora. Não, tá? Nosso DPS pode vir aqui. Seu baiano não dá não, seu baiano não dá não. Seu baiano não dá não. Nosso DPS pode vir aqui. Ele está fazendo o campo, né, velho? Eles estão aqui, porra. Eles estão aqui, estão aqui, velho. Cuidado aí, cuidado aí, que você não perdeu o M. Calma, eu engajo neles, eu engajo neles. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Próximo vez que ele pôr a cara aqui eu vou. Não, 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 não. Vou terminar, vou terminar, vou terminar. Mas não está matando todo mundo lá. O DPS chegou. Eu como, hein? Eu como. Vamos, por favor. Eita, mas e aí? Você é do meu time ou contra? Ué, você come, ué? Vamos, 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 já estou bom, já estou bom, já estou bom. GG mid, GG mid, GG mid, vamos. Vou dar flash ult no primeiro target, tá, guys? Tá bom. Primeiro target que entrar na minha range, eu vou dar flash ult. Eu quero testar meu auto-atac, velho. Para ver que tudo de dano eu dou. Ó, fica vendo, vai ser agora. Olha o meu hit, olha o meu hit, olha o meu hit, olha o meu hit, vamos ver. Aí eu fui, hein? Tadinha, velho. Beleza. 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 Socorro, 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 socorro. Ai, ai, que porra é essa, cara? É o Beleza, né? Mas, cara, toma um chapuletado aí, dog. Caralho, eu estou batendo muito, velho, muito forte essa build. Tá porra, meta. Nossa, morreu. Me matei aqui, então. Matou não, que eu te curei. Morrei, morrei, morrei. Mayday, 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 mayday. Eu quero comer! Ô, o Eza participou bem desse jogo, né? Duas que os dois assistem, tá? Jogou bem, jogou bem. Fez o necessário, ele não jogou nem bem nem mal, ele jogou o necessário. Ele jogou o que ele sabe. Mas é porque é assim, velho. Tipo, não tem o que fazer os caras, se os caras não dão a cara pra farmar, não tem o que fazer, pô. Não bote. O baiano ficou pegando o Felipe Barricado. Eles ficaram recolhidos, né, na torre. Os caras ficaram muito na torre, velho. Tchau, 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 tchau.